Oi, oi gente! Bom, em primeiro lugar, hoje eu quero dizer pra vocês da alegria que eu tô sentindo de estar dividindo toda a minha história com vocês. Tem sido maravilhoso. Eu acho que a maior recompensa disso tudo é receber o carinho que eu tô recebendo. Eu ainda tô lendo todas as mensagens que eu recebo em cada vídeo. Eu tô tentando responder uma por uma e eu tô amando essa troca. Tem sido maravilhoso. Eu tenho lido mensagens de mães que estão grávidas e que me escrevem pra dizer que estão motivadas a tentarem um parto normal. Eu tenho recebido mensagens de mães me contando as histórias dos partos delas. Uma história mais incrível que a outra. Histórias lindas, histórias difíceis, histórias de superação, desabafos. É muito maravilhoso a gente perceber que a gente não tá sozinha nessa jornada que é a maternidade. E todas nós temos as nossas expectativas, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas incertezas. E assim, é muito louco como a gente sente todas essas coisas tão parecidas, mesmo tendo histórias tão diferentes. Então assim, em primeiro lugar eu quero muito agradecer por todo esse carinho que vocês têm me dado. Muito, muito, muito obrigada! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a recuperação do meu parto. Independente da gente ter tido parto normal, cesárea, todas nós precisamos nos recuperar do parto, né? Então hoje eu vou tentar lembrar de tudo que eu senti em relação ao meu corpo logo após o parto e nesse primeiro mês de recuperação. Passado o tubilhão de emoções do nascimento do Luca, eu já contei pra vocês que assim que ele nasceu, ele já foi colocado direto no meu peito e ali a gente ficou pele com pele juntinhos por umas três horas. Foi uma delícia esse tempo que deram pra gente e eu acho que foi super importante pra ele, pra mim e pra amamentação. Ele já começou ali mesmo a tentar mamar, fez várias tentativas, tava meio que ainda descobrindo como é que era esse negócio de mamar, foi muito gostoso. E depois desse tempinho ele foi levado pro berçário, a gente pediu que ele não ficasse muito tempo separado de mim, então ele foi levado rapidinho, ele ficou só uns 30 minutos longe de mim e foi levado pra fazer alguns exames e pra darem o banho nele. E eu fui transferida pra um outro quarto. E eu lembro que quando eu cheguei nesse outro quarto, pensei, caramba, é a primeira vez em 40 semanas que eu tô sozinha com o meu próprio corpo. É a primeira vez que a gente se separa desde que eu engravidei, assim, e essa sensação um pouco estranha. A gente sente um certo vazio, eu acho, mas eu ainda tava meio tonta com tudo que aconteceu no quarto. Eu lembro que a anestesia tinha acabado de passar o efeito dela, eu acho que eu tava começando a sentir minhas pernas. E eu lembro que eu tava com muita sede. Logo depois que o Luca nasceu e o susto passou e as coisas se acalmaram, eu lembro que ele falava, gente, eu tô com sede, me dá água. E a enfermeira falava, bebe devagarzinho, que senão você vai vomitar. E enquanto eu tava com ele, eu fui bebendo devagarzinho, porque eu tava muito interessada nele. Mas depois que eu cheguei no quarto, fiquei sozinha no quarto, eu lembro que eu peguei, tomei logo uns três copões de água de uma vez só e a enfermeira tava certa. Eu vomitei, vomitei umas três ou quatro vezes, eu acho que por conta da anestesia. Enfim, eu acho que parece que é uma coisa normal, por isso até que ela me avisou pra eu ir bebendo devagarzinho. Mas eu tava com uma sede muito grande, então não teve jeito. Eu tomei aquele monte de água e acabei passando mal. Eu me lembro de eu tentar perceber o meu corpo, eu tava tentando entender o que tava acontecendo com o meu corpo. E eu acho que a sensação que eu tava sentindo naquele momento, parecia que eu tinha corrido uma maratona durante 24 horas. Era essa a sensação que eu tinha. Eu não tava sentindo nenhuma dor forte, absurda, mas o meu corpo tava inteiro dolorido, inteiro. A minha musculatura tava inteira, todos os músculos estavam doloridos. E eu acho que isso tem muito a ver com o cansaço, né? Eu passei 18 horas em trabalho de parto. Eu acho que o fato de eu não ter dormido naquela noite, que o parto aconteceu basicamente durante a madrugada. Então, assim, muitas horas sem dormir, muitas horas fazendo força, muitas horas com dor. Então, a gente tensiona muita musculatura, né? Então, eu acho que tudo isso junto gerou esse cansaço em mim e esse corpo dolorido, assim, eu acho que é absolutamente normal. E eu confesso que eu tava morrendo de medo de conferir a situação lá embaixo. E eu não olhei. Não olhei. Perguntei pra enfermeira se tava tudo bem. Ela disse que tava tudo bem. Mas eu não tive coragem de olhar. Eu percebi que tava tudo bem inchado e bem dolorido. Então, eu achei melhor não olhar. E ela me explicou que estaria inchado e dolorido por quê? Porque a cabeça do bebê, durante todas as horas do trabalho de parto, pressiona muito a região do perímetro. Então, era super normal o que eu tava sentindo. Embora o Luca tenha nascido com quase 4 quilos e ele tava numa posição difícil de nascer, na posição posterior, como eu já expliquei lá no vídeo do parto, isso acabou deixando o parto muito mais longo, muito mais difícil. Aqui no hospital onde ele nasceu, eles não fazem a episiotomia, que é o quartinho que eles fazem pra facilitar a saída do bebê. Eles não fazem porque eles descobriram em vários estudos e pesquisas que a laceração natural é muito melhor pra saúde da mulher, pra recuperação do parto. Então, assim, logo após o parto, a minha médica me explicou que eu tive uma laceração mínima, tão pequenininha que ela nem considerava essa laceração de primeiro grau. Então, eu não precisava levar nenhum ponto. Pra minha sorte, eu não precisei de ponto. E eu acho que isso ajudou bastante na minha recuperação. Já logo nas primeiras horas, depois do parto, essa enfermeira que estava comigo no quarto, ela me aconselhou a eu levantar e me movimentar um pouco. Ela disse que seria bom eu me movimentar. Então, eu ouvi o conselho dela. E eu pensei, bom, vou até o banheiro, tentar usar o banheiro, tomar um banho. No que eu saí da cama, eu fui surpreendida com uma enxurrada lá embaixo. Uma enxurrada, isso mesmo. Bom, eles chamam essa enxurrada de lóquios. Lóquios é um sangramento pós-parto que todas nós mulheres temos, independente da gente ter tido um parto normal ou cesárea. E esse sangramento, ele é uma mistura de secreções uterinas, com sangue e revestimento do útero. E ele dura, em média, entre três e seis semanas. E a coloração dele vai mudando com o tempo. Nos primeiros dias, é um sangramento bem vermelho, sangue, depois vai ficando mais rosado, depois vai ficando mais amarronzado, mais amarelado, até ele acabar. Aqui no hospital onde o Luca nasceu, eles dão pra gente um calçolão enorme, bem fininho, bem macio, com um mordes grandão, que parece uma fralda. Não é nada lindo, não é nada glamuroso, não é nada charmoso, mas é a única saída nesse momento da enxurrada. Eu lembro que toda vez que eu sentava, fazia força pra me levantar, que eu fazia alguma força no abdômen, ou dava de mamar pro Luca, eu sentia a enxurrada vindo. Depois do nascimento do bebê, a placenta se separa da parede do útero e ela é expelida naturalmente ou pelo uso de tração, se necessário. No meu caso, eu gostaria que a placenta fosse expelida naturalmente. Eu coloquei isso no meu plano de parto, esse era o meu desejo. Mas como as coisas aconteceram bem diferentes do que a gente imaginava, a minha médica me explicou que como eu tive um parto longo, difícil, eu acabei perdendo muito sangue. E ela não poderia, por esse motivo, esperar que a placenta fosse expelida naturalmente. Então ela teve que fazer o uso de tração. Onde a placenta ficava, na parede do útero, acaba ficando uma ferida aberta. E o nosso corpo, já imediatamente após o parto, ele começa o processo de cicatrização dessa ferida. Então minutos após o parto, o útero já começa a se contrair, para que não saia mais sangue. E é por isso que a gente sente aquelas cólicas fortes nos primeiros dias do pós-parto. E conforme o tempo vai passando, as cólicas vão diminuindo. E também é muito comum que a gente sinta essas cólicas quando o bebê está mamando. Isso porque quando o bebê suga o peito, nosso corpo produz o amônio citocina, que provoca mais contrações uterinas. E assim a gente segue no pós-parto, com o bebê mamando, a gente sentindo cólica, sangrando, útero contraindo até voltar ao seu tamanho normal. E esse processo todo é chamado de puerpério. Puerpério é esse período entre 6 e 8 semanas que o nosso corpo sofre uma série de transformações para voltar ao seu estado pré-gravidez. É o período onde todos os órgãos reprodutivos voltam ao seu estado normal. Como o útero, por exemplo, que chega a pesar até 20 vezes o seu peso original e a cavidade uterina pode aumentar a sua capacidade de 500 a 1.000 vezes no final da gestação. E durante essas 6 semanas do puerpério, o útero volta ao seu tamanho normal. E isso é assim para todas as mulheres, gente. Não tem exceção. Eles dizem que para a gente ter uma boa involução uterina, é super importante que a gente beba bastante água e faça bastante xixi. Eu no primeiro mês depois do Luca, estava bebendo água feita louca. Eu bebi tipo 4, 5 litros de água por dia. No dia seguinte do parto, eu já estava me sentindo super bem. Eu já estava levantando, sentando, andando, fazendo tudo normal. Eu só estava, obviamente, um pouquinho cansada, um pouquinho dolorida lá embaixo. E eu estava começando a sentir as primeiras dores do começo da amamentação. Porque ser mãe é isso, né, gente? É a gente vencer uma fase e já começar logo em seguida a outra. É que nem um videogame que não acaba nunca. Quando você acha que venceu uma etapa, já começa a outra, que você tem que aprender tudo de novo do zero. Nos dois dias que eu passei no hospital, eu não consegui usar nenhum tipo de cinta modeladora para a barriga, nenhum tipo de calcinha modeladora para a barriga. Eu achei que apertava muito, incomodava muito. A gente passa o tempo todo sentada, dando de mamar. Não consegui usar. Aliás, eu não sei nem por que eu levei para o hospital, mas eu levei. Aliás, está aí uma coisa interessante de se falar. Mesmo muita gente tendo me avisado que eu sairia do hospital com uma barriga ainda de 6 meses de gravidez, mesmo eu sabendo que o corpo da gente, que o útero precisa dessas 6 a 8 semanas para voltar ao seu tamanho normal e que é assim para todas as mulheres, mesmo eu sabendo isso tudo, eu estava ansiosa para usar algumas roupinhas que eu já não usava há muito tempo e eu acabei colocando essas roupinhas na mala achando que eu ia conseguir sair do hospital assim, pensando, ah, quando o Luca sair da minha barriga eu vou conseguir vestir essas roupas. Mas é claro que eu não consegui vestir essas roupas. Eu acho que é muito raro a mulher que sai da maternidade já usando calça jeans. Eu, pelo menos, saí da maternidade com cara de grávida e corpo de grávida. Quem viu o vídeo do parto viu que eu enchei muito durante o parto, né? Eu enchei tanto que parecia que eu tinha quebrado os dois pés, os dois tornozelos estavam tão inchados que eu não conseguia nem mexer direito, chegava a doer, foi muito louco. E esse inchaço só foi embora mesmo depois de alguns dias depois do parto. Eu lembro que saindo do hospital quando eu cheguei em casa a primeira coisa que eu fui fazer foi correr para a balança para ver quanto de peso que eu tinha deixado no hospital. É claro que eu estava curiosa. E para minha surpresa eu perdi logo de cara 9 quilos. Eu acho que eu perdi tanto peso assim, tão rápido, muito porque eu estava com muita retenção de líquido, esse inchaço todo. E uma das coisas que mais me ajudou com a retenção de líquido foi usar a meia de compressão. Logo depois que o Luca nasceu eu já coloquei a meia de compressão e eu não tirei mais. Eu dormia e acordava com a meia. Só tirava para tomar banho. Realmente a meia me ajudou a desinchar rapidamente. Eu cheguei em casa do hospital me sentindo super bem. E eu acho que é aí que mora o perigo, né? Porque eu já quis sair arrumando a casa, já quis sair fazendo mil coisas, cuidando do Luca, cozinhando, enfim. Acho que eu fiz um pouquinho além da conta. Eu lembro que sete dias depois de ficar em casa eu falei, não, gente, chega de ficar em casa, eu quero andar, eu quero sair para caminhar. E eu lembro que depois dessa caminhada eu voltei sentindo uma dorzinha lá naquela laceração mínima que eu tive, que eu já tinha até esquecido dela. Então, eu acho que foi só eu fazer um pouquinho além da conta que o meu corpo já me avisou que eu tinha acabado de parir e que eu tinha que fazer repouso. Bom, essa dor ela era um pouquinho incômoda, ela doía quando eu andava e quando eu passava muitas horas sentada dando de mamar. Isso porque ficar sentada durante muitas horas acaba fazendo muita pressão na região e isso não ajuda na recuperação. Então, eu liguei para a minha médica para pedir uma ajudinha e ela me deu umas dicas bem legais. Ela disse que era para eu evitar ficar sentada há muito tempo, justamente para evitar a pressão nessa região. Então, era para eu variar entre sentada, deitada e em pé. Como a gente dá de mamar o tempo inteiro e a maioria das vezes a gente dá de mamar sentado, fica difícil, nesse momento, evitar isso. Então, foi aí que eu aprendi a dar de mamar deitada. Eu comecei a dar de mamar deitada a maior parte do tempo e realmente isso foi uma maravilha para mim, deu uma resolvida boa nesse problema. Outra dica boa que ela me deu foi fazer banho de assento e aí eu descobri essa engenhoca que tem aqui, eu não sei se tem no Brasil, deve ter no Brasil. É uma espécie de uma bacia que você coloca dentro do vaso sanitário. Então, eu vinha e colocava água morna e a minha dula me deu uma dica de usar um chá de ervas naturais, era um composto de ervas naturais que eu já comprava prontinho, que é feito especialmente para o banho de assento para a mulher que acabou de passar pelo pato. Então, era um banho de assento para o pós-pato. Isso aqui dava um alívio bem bom quando a dor estava incomodando. Obviamente, ela pediu para eu fazer o máximo de repouso possível porque o repouso é super importante para a recuperação do pato. Ela pediu para eu sempre fazer a higienização com a água morna que fosse o banheiro e se fosse para ficar sentada há muito tempo, ela disse que era para eu sentar em cima da almofada de amamentação que tem aquele buraquinho no meio e ajuda a aliviar a pressão nessa região. Mas eu estava amando a dar de mamar deitada mesmo, então, eu nem precisei sentar na almofada de amamentação. Foi mais ou menos umas três semanas, um mês depois do pato que essa dorzinha chata da laceração foi embora e que as dores do começo da amamentação também sumiram. Então, foi aí que eu estava me sentindo bem que eu resolvi começar a usar a calcinha modeladora pós-parto. Eu escolhi a calcinha ao invés da cinta modeladora porque eu acho a calcinha super confortável. Ela tem uma compressão, uma leve compressão, é que nem uma meia de compressão. Ela tem a cintura bem alta. Eu acho super confortável e a cinta modeladora, que é essa cinta durinha, cheia de ferrinho, eu acho essa cinta super legal, mas eu não acho ela muito apropriada para o pós-parto porque ela é desconfortável, né? Então, assim, ela é toda dura, ela é cheia desses ferrinhos, ela é dura, a gente passa o tempo todo com o bebê no colo, eu acho que não é confortável para o bebê, não é confortável para a mãe, a gente passa muito tempo sentada, dando de mamar ou deitada e esse negócio fica aqui te incomodando. Bom, essa cinta, ela é controversa. Tem um monte de gente que acredita que ela é milagrosa, que ela faz tudo voltar no lugar em menos de um mês só usando a cinta e tem um monte de gente que diz que não é tão bom assim para o pós-parto porque ela aperta demais, ela não é boa para a circulação e principalmente tem um monte de gente que acredita que é muito melhor para a sua musculatura voltar ao lugar quando ela está livre e ela pode trabalhar sozinha. Então é muito melhor você não usar esse tipo de cinta e deixar a sua barriga ter que encolher sozinha usando a sua própria musculatura, fazendo a sua própria musculatura trabalhar para voltar ao lugar do que ficar usando a cinta o tempo todo e você não está usando a sua musculatura. Então foi por isso que eu resolvi escolher a calcinha modeladora. Eu tenho um monte delas, mas olha, todas elas são calcinhas modeladoras e assim, eu acho super confortável, eu acho que dá uma segurança assim na barriga, eu tenho bermudinha dela também, bermudinha, e eu tenho essa faixa aqui que eu acho super legal, é uma faixinha que também tem uma leve compressão, é ótima, você coloca aqui, na hora de dar de mamar, de levantar a blusa, sua barriga não aparece, acho super legal. E depois quando o Luca começou a ficar mais pesado e a minha coluna começou a reclamar, eu comecei a usar essa daqui, olha, ela é inteira feita de elástico, ela também é bem flexível, bem confortável, você fecha uma vez, depois você fecha mais uma vez com esse segundo elástico, e ela só tem dois ferrinhos aqui atrás, olha, ela tem só dois ferrinhos para a coluna, então ela dá um suporte para a coluna legal, para quem estava com dor na coluna como eu estava. Então, assim, é aquela coisa, é o lema da maternidade que eu acredito, que não existe certo e errado, existe o que funciona para a gente, então você tem que ver o que o seu corpo aceita melhor e o que você acha melhor, e eu acho que no caso dessa cinta mais durinha, é sempre legal conversar com o seu médico para ver se você pode usar ela. Seis semanas depois do parto, eu tinha uma consulta marcada com a minha ginecologista, e ela me disse que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, que eu já estava recuperada do parto, que eu podia voltar à vida normal. E aí foi aí que eu comecei a voltar à minha rotina de exercício devagarzinho. A primeira coisa que eu fiz foi fazer umas sessões de quiropraxia, porque eu senti que o meu quadril estava estranho, assim, estava meio, não sei, parecia que estava meio preso. Eu acho que tem muita pressão no quadril durante a gestação, durante o final da gestação, durante o parto, então a quiroprata deu uma ajustada boa no meu quadril, eu me senti super bem depois disso, e eu voltei para as minhas caminhadas matinais que eu faço todo dia, aqui na praia de manhã, com o Luca. Eu ando uma hora na praia com ele, e foi super bom para mim, porque eu via luz, sol, respirava um pouco de apuro, via a paisagem linda, e já me exercitava um pouquinho, e voltei para yoga, que eu adoro, devagarzinho eu fui, eu comecei com uma vez por semana, depois duas vezes por semana, conforme eu fui sentindo que o meu corpo foi voltando a ganhar tônus muscular, voltando a ficar mais forte, e fui aumentando os exercícios. Logo, logo, eu quero fazer um vídeo falando para vocês um pouquinho mais de como eu senti o meu corpo depois da maternidade não geral, depois de ter gerado, parido e amamentado o Luca, eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada, não esquece de avaliar o vídeo, se inscrever no canal para receber novos vídeos. Beijos, tchau, tchau!